E aí, gurizada! Beleza? Aqui é o Anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo o segundo episódio da série de Sleeping Dogs. Já foi o Assassin's Creed. Olha só, faz tanto tempo que eu não gravo que me esqueci. Bom, aqui vai voltar que comecei onde eu parei o último episódio. Vamos dar uma voltinha aqui na cidade. Tem que chegar ali naquele lugar ali. Porra essa brilhando aqui. Nossa, que loucura. Então, vamos lá. É a primeira vez que eu tô jogando. Oh, isso foi incrível, cara. Toda essa tênis, 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 tênis. É como você foi nascido pra fazer isso. Ei, Techie! Você quer dizer o que tá acontecendo? Só mantendo um cuidado com as coisas, ok? O que você viu? Eu vou te dizer o que eu não sei. Não tem nada a ser impressionado. Não tem nada a ser impressionado. Eu estou assistindo você, novo cara. Você pôr-se. O que? Vamos lá? Vamos lá? O que tipo de gravação é isso? Eu trabalho meu aço todo dia, então pôr-se e pôr-se. E pôr-se. Você está vindo comigo. Você tem algo para cuidar. E você? Não se fico comigo. Ei, cara, você quer mudar a sala de bairro? Não tem nada a ser, então pôr-se. Você não pode dar nenhum aArca? Não tem nada a ser tão legal. Meu Deus nunca cineguem um exemplo. Agora quem não 페iyex18 e deAzysh11. Ainda não tê melona tudo nada a ser. Pode tê me favor? Não! Provavelmente, sim. O que é isso? A Sra. Chu enviou alguma comida, mas eu ainda não paguei. Você pode levar isso para o restaurante? Tudo bem. Eu quero ouvir você. Eu vou fazer essa aqui rapidinho. Eu gosto muito com ele, muito mesmo. Tô tipo... Cada... cada boss que eu passo é uma vitória gigantesca. E esse jogo aqui eu vou... eu vou jogar ele totalmente com vocês. Eu não sei porra nenhuma. E vou continuar assinando. Tipo, eu gravo e paro de jogar ele. Só jogo quando eu gravo de novo. E vocês forem ver a última postagem faz muito tempo. Opa, uma gangue... Vem, 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 vem. Tô um otário. Ai, ai, ai. Pessoal, não se mete comigo. Tá pensando o quê? Toma mais um contra... Ele dá um... Ah, caralho. Ele dá umas paradinhas quando o cara vai fazer um contra-golpe. Aqui, aqui, aqui. Escuta um somzinho, ai. Eeeeee... Tá bom, hein. Vamo tomar um refri. Vamo tomar um refri aqui com quem eu venho aqui, parceiro. O O S0. Que o O S0. Que tipo? Esse Face Meter ativo é? Que merda é essa? O cara tomou todo o refri ali. Não dá pra fazer nada. Ah! Vaga daí, Malu! Caralho! Não, nem vem que não tem! Aqui ó, vamo... Vamo dar um telefonema, vamo dar um telefonema! Cheguei, cheguei, parceiro! Vamo ligar ali, ó! Fazer um intervalo de bando... Ah! Volta aqui! Eu quero que tu faça um telefonema comigo! Toma aí! Florzinho de cabeça, é! Toma, toma! Toma! Quero ficar fazendo baderna, tá? Acho que tão dando um rolezinho, é? Vamo aqui! Vamo ao refri, então! Vamo quer um refri! Vem aqui, ó! Vem aqui! Ô, cara! Ah, tu não quer! Toma, toma! 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 Toma ali, então! Toma, Toma! Toma! Toma ali então, rapaz! Ah, isso é para o almoço de Susan. Obrigada. Ah, que legal, a missão é aqui mesmo. Pô, beleza. E você? Você me assustou? Então, o que você fez? Nada, nada. Eu vim direto para você. Eu não queria começar algo grande sem você saber, sabe? Então, faça isso. Um ano passado, esse cara, Ming, veio para mim e me perguntou para ele para fazer o negócio. Especial K, principalmente, mas outras coisas também. Eu pensei, por que não? Vou fazer um corte para meus filhos, não tem problema. Mas essa semana, eu enviço Jacky aqui para pegar o envelope, e ele diz meu filhão para afastar. Parece que ele é amado com os dog-eyes agora, então, nós podemos todos nos machucar. Você quer que eu faça um exemplo de dog-eyes? O que é o que vai acontecer? Agora, eu preciso de alguém para me cuidar. E, por que eu tenho que cuidar? A vergonha com o corpo perfeito. Está aqui embaixo, está aqui embaixo... É, vou ter que sair. Arrasado armazenado... Está aqui embaixo, está aqui embaixo, não tem problema, mas deixa a gente continuar, eu vou só... Aposto... Olha que loucura, rapazes os dragões... Sabe que alguém está dançando... Drogon Kick Pig Um abraço, um abraço, um abraço Fica bem Pensa bem, deixa eu ver meus amigos Talvez possamos ter uma festa Pelo, come Ah, aqui tem celularzinho também Ah, aqui tem celularzinho também Ah, então o que você gosta de fazer? Desdrancado, beleza Desdrancado Beleza, e foi Ah O que será que eu vou ter que fazer agora? Ei! Não tá em braço! Ei big bok Ei big bok Quer uns nesses maiores furniture? Qual à o que hai certeza no mercado? Venha falar comigo Eu estou buscando. Você sabe onde ele está? E aí! Ele passou por umaamiã desta planta em um lado do quarto Ei big bok Ei ei Ei, vim lá! Eu tenho um negócio especial para você! Mas você quer ir para o jogo? Vem para o jogo, você vai fazer isso. Você vai fazer isso para mim hoje e nós temos um negócio. Ah, eu vou fazer isso. Meio, eu tenho um mensagem para você! Stop! Você não vai pagar Winston, assalto! Olha aqui! Nossa, que massa, cara! Ei, o que é isso? Não corre, meu! Sai da frente, cara! Sai da frente, cara! Além de bandido, eu sou policial também. Vem para lá! Sai... porra! Sai do caminho, cara. Tô numa perseguição aqui. Leparkurzeira... Oh, porra! Ih, vou me cobrar aquilo ali. Certo! Como é que ele vai fazer isso na... Opa! Volta aqui, cara. Acho que isso daí vai me parar. Tô até louco! Vem, vem, vem! Vamo lá! Caralho! Vish! Que filho da puta! Que filho da puta! Sabe que esses malucos vão me parar. Tanto tá, né? Ah! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Tomar um arzinho! Nossa! Filho da puta! Toma! Ah! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Tomar um arzinho! Nossa! Filho da puta! E ai, vamo ali! Toma ali! Ah... Ah! Não posso, não to conseguindo acertar um... Um contra... Vem aqui, vem aqui, vou dar uma pressão... Ah! Vamo aqui, ó! Um lixinho, ah! Da puta! Um lixinho! É um dos caras que ganham esses caras, levam eles fora! O cara está armado e está com medo. Vê se eu posso. Não dá pra falar que eles usaram todos os mesmos personagens, porque é tudo japonês, é tudo igual. Toma um arzinho? Toma um arzinho então. Toma aí. Ai, que coisa linda! Que porra é essa? Eu não descobri ainda que esse é amarelinho. Nossa! O que ele vai fazer aqui? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou te matar! Algo! Ah! Tu! Caralho! Vem aqui! Vem aqui pertinho de mim! Vem pertinho de mim! Vem pertinho de mim! Quero te pôr aqui, ó! Não! Não! Caralho! Esse daqui vai ser difícil. Não vai dar pra fazer o que eu quero. Ah! Não! Acredito que eu morri! Mission fail! Porra! Vamos lá! Vamos de novo! Vamos de novo! Não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! Dá uma porta! Certa! Eu espero que eu não fale Consume agora! Alguém vai te matar! Ah, caralho, esses caras aqui com a faquinha tá foda, vai, vai me matar de novo, só que falta, né, ah, só que não, haha, é que não mostra, toma, eu falo que não mostrava o life, mas nem precisou, ah, mas tomei uma surra, bonito, 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 ah, mas tomei uma A polícia não tá ligada. Isso que é foda trabalhar disfarçado. Eu quero te dar uma chance, Shen, mas você tem que trabalhar comigo, então talvez eu posso cortá-lo. Oh, Superintendente, eu estou no meio de uma interrogação. Inspector, há uma malhação. A malhação, senhor? Como seu superior, eu estou ensinando você a liberar esse homem. Mas, senhor, eu tenho recordado que ele é o son Onyi. Eu entendo isso. Eu não posso simplesmente cortá-lo. Você me pediu a liberar um criminoso com não conexão com o triad. E não só é contra o protocolo... Oh, for God's sake, Tang, ele é um de nós. O que? Jesus, Pendru. Deixa eu abrir a porta. Há poucas bandas fora. Quem não ouviu? É tudo bem, Wei. Nós podemos confiar ela. Confiar ela? Eu só conheci ela. Congratulado, Tang. Então você já sabe. Talvez agora nós podemos garantir que estamos ajudando Wei, não fazendo o trabalho mais difícil do que já é. Não parece que eu tenho muita escolha. Não. Não, você não. Agora veja você. Permissão de falar freely. Deni. Você precisa ser mais cuidadoso, Wei. Muito mais cuidadoso. Eu não posso te assustar assim de novo. Senhor, eu não quero ouvir. Só tenha cuidado. Tomou mijado. Todo mundo tomou mijado, sei mijado aí, mas o cara só tava fazendo o trabalho dele. Deixa o cara, meu. Bom, pessoal. O vídeo aqui pra não ficar tão extenso, né? No passado os 20 minutos eu vou encerrar ele por aqui. Beleza? Beleza? Quero agradecer a todos, todos mesmo. Principalmente os inscritos novos aí. Muito obrigado por curtir aí o canal e tal. E se possível compartilhem com seus amigos aí pra ajudar a expandir mais e chegar mais gente no canal e fazer mais conteúdo também. Beleza? Gostei muito do último feedback que eu tive do vídeo do Call of Duty. Pô, várias mensagens, muito obrigado mesmo. Beleza? Então, era isso. Se curtiu o vídeo, dá aquele joinha maroto, aquele que é uma favoritada aí. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, ajude a divulgar o meu trabalho. Tem a fanpage do canal também que eu vou deixar na descrição aí do vídeo. E tem o meu twitter que eu vou deixar aí na tela e na descrição. Beleza? Então era isso pessoal. Valeu, falou e até a próxima.